Ó o Segue Jogando Gênio Quiz, Felipe Neto, do Felipe Neto, agora que eu vi isso mano, oxi, deixa eu deixar o like Vou botar no Brasil, Gênio Quiz Felipe Neto, eu acho que vocês nunca esperavam que isso aqui apareça no canal Eu vi assim, eu falei ó o Segue Jogando Gênio Quiz, Felipe Neto Mano, não tem como, é Gênio Quiz Felipe Neto, mano eu só fiz um vídeo de Gênio Quiz eu acho Foi, foi, foi do Gênio Quiz 1 e eu achei super legal, jogo super justo, já que pergunta normal assim Então imagina o Gênio Quiz Felipe Neto, tem que saber de como o Felipe Neto pra jogar isso aqui Mano, acho que o Felipe Neto jogou isso aqui, tem condição não Provavelmente, mas como todos sabem, eu sou a maior coruja aí Fiz um vídeo ranqueando com meus amigos aí, os cabelos do Felipe Neto Então mano, é óbvio que eu vou saber Esse vídeo é perfeito mano, esse vídeo é perfeito, é ele, o Gênio e o Gênio, debatendo Sobre quais foram os melhores costes de cabelo do Felipe Neto O nome completo do Felipe Neto Tá, isso já começou estranho Qual o CPF completo do Felipe Neto Mano, sei lá mano, Felipe, tem cara de ser esse aqui ó, Felipe da Silva Neto Mó nome de pobre, mó nome de pobre Nossa, eu não acredito Começou bom, começou bom já Acredito Vai ser bom, esse vídeo vai ser bom, mano Esse vídeo vai ser bom Que mancada do cara Errou, ah tá No PC, tu joga e tu não toma Ed, se tu erra, tu só volta do começo, que já é horrível o suficiente Ah tá, ele tá jogando naquele aplicativo lá, né mano Célula emulador de celular Toma Ed, mano Acho que é Felipe Vieira Neto Eu tô no celular, velho Mano, Felipe Neto, Rodrigues Vieira Ah, era mesmo, era mesmo Meu Deus, tem o Rodrigues no nome dele, tá bom Era mesmo Qual a marca do carro do Felipe Neto Aí é foda Todos aqui, provavelmente todos Mano, não sei nem que marca, é Volkswagen Aham Olímpicos Olímpicos Que porra é essa aqui, Ubisoft? Mano, faço a menor ideia E era mesmo, e era mesmo Eu marquei a última era aquela Tá bom É BMW? Acho que é BMW, pô, não é não? Marca BMW É BMW É BMW Ó aqui, ó Eu só chutei Eu só chutei, mano Que ano o Felipe Neto criou o seu canal Chuto que 2008 2008 Ou 2010 Acho que foi 2010 2008 Errei Vai, se foder Tá Eu acho que é 2010, hein Felipe Neto Rodrigues Isso aqui 2010 Puta Que papo É não Eu acho que ele começou em 2010, talvez Mas deve ter criado em 2006, né Que ano o Felipe Neto postou o vídeo Melody passou dos limites Porra, mano Eu lacei em 2017 Todos os anos ela passam dos limites, mano Todos Todos os anos Todos 26 Isso é muita sacanagem, mano 2010 Mano, em que ano o Felipe Neto postou? Ah, tá Postou o vídeo Ah, tá 17 Não dá nem pra ver a tela e o fail, mano Você tem que ver a porra do um Ed 2015 É foda, né O cara errou todas Não, não é possível Ele errou todas É novo, aqui que deram as vezes as respostas Era o número da pergunta Nas palavras abaixo Eu duvido muito Duvido muito Dos André Ah, pode ter já 2018 ali, ó Eu cliquei em alguma coisa Sem querer Eu tomei uma Eu vou ficar louco Esse jogo é muito legal Tá, 2018 Ah, era isso mesmo É como Não é possível É como se 2014 Quantos anos o Felipe Neto teve o seu primeiro emprego? 5 Arrumaria Faz 5 Ele teve emprego? 5 O Felipe Neto já teve emprego? Ah, mano 15 anos Mano, sério Isso é o negócio mais ridículo Por que eu faço isso? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Já bate arrependimento, né 16 Cala a boca, chão do Vigo Nem lembro Quase que eu cliquei Já 13 anos, tá? Qual o time de coração É o Fluminense Do Felipe Neto Vasco da Gama Esse é o Botafogo, bicho burro É Vasco mesmo, né? Que Vasco, mano? Esse é o Botafogo? Mano, não sei que time É o Fluminense É o Fluminense, ele tosse Tem um, mano Seis Ih, cara Esse aqui Ih, Botafogo mesmo Porra ali mesmo Não sei o que que é Botafogo, talvez Qual o nome do cachorro Que o Felipe Neto Deu pra sua namorada? Qual o nome do cachorro Ah, tá, mano Qual o nome de cachorro Que o Felipe Neto Deu pra sua namorada? Falei, caralho Geek Pulga É Pulga, né? Ou é Depp? Pulga É Pulga Acertei Eu sou um Netolender Ah, tá Mano Qual era o personagem preferido Do Felipe Neto 2010? Hermione Granger Jack Sparrow Porra, tudo de Harry Deve ser Hermione Bota e tem o Jack Sparrow Aqui pra Era o André Benefield Ah, eu chuto que é o Era ele, era ele Filhada Mano, se for o Jack Sparrow Pulga Eu acho que é Hermione Pulga Jack Sparrow Era o Jack Sparrow, mano Vai tomar no Em que era o Felipe Neto Do seu primeiro milhão De seguidores A Maria Ai, eu sei 2013 2013 Não, 2012 Vai Acertou Ah, primeiro milhão De seguidores 2014 Carro Primeiro milhão De seguidores 2014, 2013 Não é, 2012 Não já chutou 2012, louco Irmão Nossa, tá escondido Em algum canto Essa porra Tá escondido No cu do criador Mano 2011 não é, mano 2011 É 2011 2011 2011, que é isso, velho O cara de 2011 pegou um milhão Cê é louco? Faz tempo, esse cabelo é bom mesmo Cura, eu não sabia não Eita Nem tinha descendo de jeito no Brasil ainda Como é que ele pegou? A hipótese é o mais especial pro Felipe Neto Oxe, lá vai Mano, tem uma coruja aqui Essa é a Red V Essa é a coruja, né Não é a coruja, velho Começou um rap do nada Tomar no... Ah, é Não Eu cliquei Eu cliquei Peraí, Felipe Neto Meu amigo Eu te amo, Neto Qual que é, mano? A vassoura? Eu vou clicar em tudo Mano, vai ser um objeto dessa aí Bota a vassoura O cara tá perdendo a sanidade Eu cliquei nesses três, né Vassoura Tá, é vassoura De qual cidade ele é? Rio de Janeiro Ah, pelo amor de Deus Ele é carioca Pelo amor de Deus Quanto tempo o Felipe Neto ficou sem falar com o Lucas Por causa de uma briga Oxe, isso é real, é? Oxe, quatro meses Não tem nem muito tempo Sete anos Ih, não tem aí 2018 anos Eu acho que é Mano, sério Dois meses Puta que poriu, irmão Caramba, isso aqui é a coisa mais insuportável que tem Tem que clicar nas memas Não, eu já tô sem aguentar Eu só tô assistindo Bosta Eu já tô sem aguentar Eu só tô vendo só O tempo inteiro Ele vai errar Ele vai errar Tudo de novo Ele vai errar um aí Ele vai errar É, vassoura Rio de Janeiro Eu botei dois meses Um mês Vai tomar no cu Vai Quatro meses Quatro meses Fui no maior Ah, meu, deu muito tempo Qual desses eu travo a briga? Qual desses eu preferi do Felipe Neto? A pita Porra, mano Pachal de forno Mano, a pessoa que prefere um pachal de forno Ela já desistiu da vida Mano Essa porra aqui Mano, é só clicar em coisa aleatória Que eu não faço ame... Não, na real eu sei tudo, né? Eu tô errando de propósito aí, galera Que se eu acertasse de uma vez, amigo Que se eu acertasse de uma vez Meu amigo, eu até nem enganasse isso aqui Complicado Ah, faz sentido Eu tô ficando maluquinho É pizza, mano Pizza Porra, mais básico Eu ia clicar em pizza Mas não, não é possível que é pizza, mano Qual a série favorita dele? Na casa de papel, não Nem foda Não, não tá com a porra, não Tem cara de ser friends Tem cara de ser friends É isso, né? Com quantos anos o Felipe Neto foi novo pela primeira vez? Noivo Noivo Ele já foi noivo? E não casou até... Não, 18 anos é muito pouco, mano E o Felipe Neto, ele é muito pensado, né, mano? Marca um 20, 22 anos O cara já tinha dinheiro pra porra Chega o 22 Ouviu? 22 Eu tô... Eu já tô ficando louco, mano Não tô nem lembrando onde que é pra clicar as coisas Nem lembrar mais, mano Chuta 20 É 18 mesmo 18 anos, mano? Isso é uma bunda? Isso aqui é uma bunda Isso aqui, ó É um saco, né? Dois sacos E um amigo isso aqui Bracisc... Nossa, sim Senhora, mano Fica no Felipe Neto Fica... Procura uma foto dele Fica em qualquer canto, irmão Como é que eu vou... Procura uma foto Felipe Neto, tatuagens Vou saber... Não é fã, você não é fã? Felipe Neto, me ajuda Me ajuda, me ajuda Felipe Neto Eu nem lembro o que era aquilo ali Eu cliquei errado, mano Poxuzir, do nada Ha 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 Aí ela acertou Ha 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 Mano, vocês vão ver se não for o número Se não for o número ali que tá em cima Tá, não é o número, não Era Era o número? Era, era Quanto canais o Felipe Neto tem? Tem? Felipe Neto Ele tem... Ah, sei lá Pra mim ele só tem o principal É... Neto Lipe Lab Neto Ixi, ele deve ter uns 4 mesmo então Lucas Neto Oi 3 Caralho, eu acertei Qual o nome do app dele? Ah, parece Felipe Neto Ele tem um aplicativo Oficial, talvez? Era isso mesmo É óbvio Eu sei ler a mente do garoto Não ler a mente nada Eu sou coruja Eu sei o que eu tô falando É verdade, faz sentido Acha a cor do cabelo de acordo com os milhões Tá me tirando Puta Que... Mano, vai ser impossível isso aqui Sim, impossível Tá Impu... Tá, mas não vai ser impossível Mas eu chuto que é esse aqui, tá? Ó Meu Deus do céu Mano, eu chuto De mente, assim Pelo que eu lembro De coruja Era rosa no segundo Puta Eu sou foda Não, mano, não tem como Agora eu só tenho que lembrar 11 Espera aí que eu vou pensar Mano, assim ó 11, 11 Unidunite Salamemingue Ih, esse aqui eu acho Mano, pura sorte Não lembrava Foi pura sorte Do destino Mano, 14 milhões Na moral, impossível Nossa, eu tô tentando lembrar Que sorte Vai ser esse, mano 17 milhões Só pode ser essa Eu vou esquecer agora tudo Esqueci Esqueci Coruja Eu acho que ele printou Pra saber se ali Decorado Né? Hum Sou uma coruja Guto sincero Nossa, eu sabia Qual não faz sentido Com mais Maior fã Maior fã De Felipe Neto Sem pesquisar O homem é bom Sem pesquisar Sem pesquisar Bicho Que visualização Crepúsculo Restart 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 Ele só desistiu Ele só desistiu Cheio de acetona Crepúsculo Mano Eu chuto Que é crepúsculo Qual é o nome Da mansão Que ele mora Netolende Né? Netolende Que porra Qual desse palmato Mais parece Com o da piscina Dos irmãos Netos Mano Mano Olha a porra Da pergunta Mano Como Como que eu vou saber Disso Acho que é essa Primeira aqui Hein mano Acho que é essa Primeira aqui Mano De mente Coruja Coruja Qual era o curso Que o Felipe Neto Queria fazer Há 15 anos Mano Oxi Teatro Sabia Eu sou coruja Teatro é da hora Eu lembrei mesmo Quer dizer Todos eu lembrei mesmo O que eu tô falando Felipe Neto vai jogar Esse jogo Oxi Vai não Ele vai Ele deve ter jogado Ele deve ter jogado Mas responde o que O que merda Responde aqui Mano Clicando André Benefield Ele jogou Ele jogou O jogo Primeira vez Que eu pesquiso Alguma coisa No Youtube Aqui pra testar algo Mas ó Ele jogou O game Tem 20 milhões De views Pega Se o meu O teu vai pegar Com certeza Claramente Pegar Pelo menos 19 milhões Ah Nice Vou ficar chateado Então aí ó Por favor galera 19 milhões De views Nesse vídeo No mínimo Felipe Neto Vai jogar esse jogo Sim Ah jogou né Qual o horário Que ele prefere ler Felipe Neto Sabe ler André Benefield Madrugada Eu tô rindo dessa piada Sendo que eu faço Essa porra toda hora Caralho Eu é que a minha namorada Fala que tá lendo alguma coisa Fala que ela nem sabe ler Eu sou um gênio mano Twitter Instagram App Canal Que porra Que isso significa Ó Ah tá Eu acho que é a logo É o app isso Tem que ser o app Instagram Twitter não é Canal não vai ser também App É Qual o significado de app Analista de pegadinhas engraçadas da internet Analista de postagens engraçadas Analista de programas engraçadas Analista de poesia Poesia Deve ser poesia Deve ser postagem mano Que faz mais sentido né É Coloque o óculos certo no rosto do Felipe Neto de 2010 Ok Ah É pra clicar Aham Aham É o primeiro lá É aquele Não mano É isso aí Esse É óbvio que é esse né André Benefield É claro que é Quando ele nasceu Claramente foi o André Benefield que fez esse 91 91 91 Eu Meu Deus Ele vai ter que refazer isso tudo Tem 50 fases Eu tô Só Deus sabe Vamos ver aqui Aham Aham Ih fodeu Aham 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 Ele O que que era mesmo Isso aqui O que que era isso aqui mesmo O que que era isso aqui mesmo Ai mano Sério Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Tô nem conseguindo mais passar Lidas que eu tava passando Já foi Já foi Muito sincero Óbvio Crepúsculo Óbvio Netolente Óbvio 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 Ok Coloca o óculos Filha Da Puta Agora Passa de novo Vagabundo Isso Pronto Tu errou o que? Meu Deus do céu Errou Errou Ele vai errar Ele vai errar Desisto Foi assim que eu parei Eu nem quero saber Desisto André Birnfield Ai caralho Mano Tanco não Tanco não Pra que Véi Pra que Mas acabou Rapaziada